Pessoal, bom dia, bom dia. Tarde de sol. Tarde de sol, tarde de sol, ó. Rapaz, mas tá um sol, pessoal. Olha o riozão lá embaixo, ó. Lá do outro lado é a terra dos mineirinhos. Olha, esse chuveiro ficou bacana, hein? Eita, ó. Olha a do chone, olha a do chone. Olha a do chone, olha a do chone. Vem, Fred, toma banho, Fred. Vem, Frederic. Fred, cai fora. Cai fora, ele não passa. Fred fala assim, eu vou nada, vou nada. Olha, gente, eu abro a casa térmica aqui, porque se Deus quiser, iremos encher ela de peixe. Ah, é. Pessoal, lá vai aqui, ó. Pessoal, ali é o rio, ó. E o dono do restaurante, o dono do restaurante, lá embaixo, lá embaixo, ele é pescador profissional. Né, dona Angélica? E ele vende os peixes, tudo embaladinho. Só o filézinho, só o filézinho, só o filé. Corvina, porquinho. Verdade. Tucunaré. É bom que ele já vem limpinho, tá? Já vem limpinho o peixe, ó lá. Só que agora eu tô lavando aqui a caixa térmica, e depois iremos colocar aqui os filézinhos dos peixes. Ainda bem que ele já deixa no jeito, gente. Já deixa no jeito e soltou aqui. Tá aí, pessoal. Meio de semana, tá vendo? Os chalés ficam tudo vazios, ó. Tá vendo? O riozão tá lá embaixo, ó. Do outro lado é Minas Gerais. São Paulo com Minas Gerais, ó. Tá certo aí, ó. Aqui tem campo de futebol, tem o chalé, lá embaixo tem restaurante, tem a prainha, ó. Ó que maravilha. Agora, gente, iremos descer depois lá pro rio, como o seu Elio mostrou, aqui já é o rio grande. É. É o rio grande, uma represa, é a represa das águas... É uma barragem hidrelétrica, né? Das águas vermelhas. De água vermelha. Olha, gente, e todos os chalés, gente. Todos os chalés, pessoal. Tem uma duchinha, tem churrasqueira, é um lugar simples. Mas tem internet. Tem internet. É verdade. Né, Dido? Vamos tomar, vai, Dido. Olha o Dido, olha o Dido. Olha o Dido, olha o Dido, tá ali. Perdido? Perdido, fala assim... Não, o Perdido já gosta, o Perdido já gosta. É, o Fred é que não gosta. O Fred não gosta, não. É o Fred. Olha o Dido, olha o Dido. Olha lá, o Fred cai fora da água. Cai fora. Vamos levar a caça ternica aqui, para colocar os filézinhos dos peixes. Eu comprei só sete quilos, pessoal. Ele no... Eu gosto do Tucunaré, mas ele não tinha. Aí só tinha porquinho e curvinha. Mas são maravilhosos. Nossa, só o filé. Eu gosto do... E é pescado, ó. No riozão, né? No riozão, pessoal. No riozão, pessoal. Olha aí, ó. O riozão está lá embaixo, ó. Divisa São Paulo com Minas Gerais. Do outro lado de lá é a terra dos mineirinhos, ó. Então, eles estão reformando aqui, ó. Vamos asfaltar com aquelas pedrinhas lá, ó. Vê lá, ó, a carepa. Aí, ó. Aqui eu já faço doisinhos. Tratorzinho já está lá para descarregar. Aqui eu já faço doisinhos. Aqui eu já... Banho, aqui eu já... Eu já limpo tudo, já. Pronto, ó. Tá certo, né, bonita? Limpinha. Para depois vir... Vira aqui no sol, ó, que ela seca. Depois, agora, vai colocar aqui. Ixi! Olha, tem vara, senhor, de pescar. Tem. Nem tinha visto isso. Deixa eu colocar ele aqui assim, ó. Pronto. O sol vai bater nela aqui. Eita, gente. Olha que sol maravilhoso. Tá um sol, né? Varinha de pescar. É. Ó. Mas eu olhei, elas estão quebradas. É, mas aqui, ó, tá vendo, gente? O povo gosta, ó. Aqui o povo gosta muito de pescar, ó. Tá? Aí coloca aqui, ó. Tá vendo? Bora pescar, senhor. Bora pescar. Aqui, gente, o povo do interior, que é, na verdade, o hobby, né? É a pescaria. Olha, Fred, nem sabia. Deixa eu, pesquei esse peixe aqui, ó. Olha o peixe aqui, ó. Oxi. Pesquei esse peixe aqui, ó. O seu hélio foi? Opa! O seu hélio é um peixe raro. O que? Um peixe raro. A senhora pescou um peixe raro, minha mãe já. Hora da pescaria. Se arrombou todinha. Se lascou todinha. Fred, bora pescar? Trinta anos, trinta anos aguentando o seu hélio e eu... Nossa, mas eu não tinha visto, gente. Trinta anos a senhora me aguentando e eu aguentando a senhora. Olha, gostei. Gostei. Vou levar lá pro rio. Vou levar lá pro rio. Vou pescar. Quem sabe eu pesco outro seu hélio na minha vida. Ixi, tá amarrado. Gente, finalzinho de tarde, não. São umas três horas da tarde. Depois iremos descer lá pro rio e mostrar a prainha aqui na cidade de Indiaporã. Gostei, gostei. Não, e tem mesmo seu hélio, ó. Ó, aqui, ó. Só falta o anzal. Só falta... Ixi, vou jogar o Fred. Vamos, Fred. Vamos lá pescar? Olha o Fred dele. Olha o jeitinho dele. É. É isso aí, gente. E o perdido sempre lava. O perdido gosta de sombra e água fresca. Finalzinho de tarde, descendo pro rio. Aonde? Na cidade de Indiaporã. Indiaporã, é verdade. Vou deixar aqui, porque vai ser... Aqui, pessoal, já é divisa, ó. Já é divisa de São Paulo com Minas Gerais. Lá embaixo está a barragem de Água Vermelha, tá certo? Divisa de São Paulo com Minas Gerais. E aí, ó. Lá... Olha o tratorzinho já está descarregando, né, Gélio? Já? Já está descarregando o caminhão lá. Maravilha, né? Vou deixar a tampa aqui no sol também. É, deixa secando aí. Deixa secando aqui. É. Para depois colocar os nossos peixinhos. É. Lá vou o cooler ali, pessoal. Para... Gente, o peixinho daqui é maravilhoso. A gente comprou os peixinhos, porquinho e curvinho, né? Tudo limpinho, só os filhazinhos. E é pescado aí nesse rio. Aqui no rio. Rio Grande. No Rio Grande. É. Já fizemos o nosso churrasquinho. Esse aqui está limpo, né? Que se chama a bolsa hoje. Então está limpinho, pode... Não pode juntar o que é bolsa suja com bolsa limpa. Cláudio? Você está bom, Fede? É, Fred. Olha, o Fred eu perdi, pessoal. Vamos descer lá para o rio agora, gente. Tudo no calor. Tem um saquinho lá depois. É bom a gente colocar esses ossinhos no saquinho. Porque os meninos da pecuária. Os meninos da pecuária. Os meninos da pecuária. Depois a gente coloca. Porque se não dá arenga. O querido briga o pé de osso. Pronto. Vai juntando aqui. Depois... Olha, olha o que está. Olha o jeitinho dele. Gente, já fizemos o nosso cafezinho aqui, ó. Você vai limpar tudo. Nossa. Ó, já fizemos aqui o nosso cafezinho pela manhã. Cinco da manhã. Preparando... Não era nem cinco da manhã. Nem cinco, né, seu velho? Era quatro. Eu acordei, era quatro. Quatro, né? Pra cá e... E moço, né, Fred? Ó, vou deixar aqui o nosso ambiente aqui. Fred. Aí, tá lá vai. Lá vai. Lá vai ir. Truta. 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 Ei, Fred. Pronto. Já está quase limpo aqui. E vamos descer por rio. É, vamos descer lá, ver como é que está as águas. É que agora, pessoal, está muito calor, ó. Tem que deixar dar uma baixada no... Lá pras quatro, quatro e meiais, cinco horas. Pra... Mas tá ficando bonita aqui a prainha de Diaporão, viu, gente? Eu tô chegando uma carreta ali, ó. Um... Aquelas pedrinhas, né, seu velho? É, pra asfaltar tudo, né? Tá melhorando, né? Não, fica bacana, gente. Ah, lembrando, gente, que esse chalé aqui é noventa reais, né, seu velho? É. Noventa reais a diário. Lavando a loucinha, dona Daniela? Tô lavando a louça aqui pra... Porque senão as mocas começam a... Vai ficar... Marcar presença. Marcar presença, isso é verdade. Mas se você mantém, enfim, o ambiente, aí ele já não vem com ele, né? Não vem nem. Aí, ó. Tá certo. Beijo, dona Daniela. Beijo, gente. Fica com Deus. Até o próximo. Iremos descer lá no rio. Eles gostam daqui, né, os bichinhos. Iremos descer lá no rio, tá? Tô lavando aqui a loucinha. E eles gostam. Aqui, pessoal, eles se sentem livres, ó. E eles se sentem livres, correm aí, ó. Demais! Vixe! Eu gosto de trazê-los aqui por causa disso, ó. Eles se... Ficam... Eu fico despreocupado que não tem perigo, assim. Perigo tem de uma cobra. Aqui tem onça. Claro que tem. Aqui tem, pessoal. Nós estamos na divisa São Paulo com Minas Gerais, na beira do rio. Tem onça. Tem os animais, né, silvestres, né, natural. Para a vitadez, né, seu Hebre? É. Pronto. Louça limpa. Casa limpa. Bora descer pro rio agora. Bora pra pescaria. Já arrumei? Já arrumei a vara. E aí, seu Hebre? Vai encarar ali a vara que eu consegui? Opa! Opa! Bora pro rio. Faça-se bom proveito. Oxe, olha o tamanho da minha vara. É isso daí. Olha, não, sério, gente. Olha lá, vamos mostrar de novo. Olha a vara da dona Angélica. Vou colocar no título desse vídeo, seu Hebre. Já arrumei a vara pra pescar. Pra pescar, ó. Olha, dá até pra tirar um... Se tivesse uma manga aqui, ó. Aí, gente, vamos descer pro rio. Vamos descer pro rio. O rio tá bem pertinho ali, gente. É. Você mostrou pro pessoal onde que é o rio? Mostrei, lá embaixo. Olha lá. Vamos descer pro rio, gente. Bora, Fred. Fred, vai não. Agora, se eu chamar o Dido, ele vai. Bora, Dido. Bora, Fred. Descer pro rio. Ué, eu tô indo. Olha isso, Renato. Bora descer pro rio. Bora, Fred. Ixi, vai todo mundo. Vai todo mundo. Vamos descer pro rio. Vai todo mundo nesse calor. Volta que eles voltam na hora. Bora. Voltou. Voltou. Bora descer pro rio. Rio Grande. Rio Grande.